E ela senta em mim e joga pra mim Bem gostosinho, puxando o vape Ela senta em mim e joga pra mim Bem gostosinho, puxando o vape Ela senta, senta em mim e joga pra mim Bem gostosinho, puxando o vape É mais um hit, aê Isso é André Montaná, papai É pra tocar o paredão E ela gosta da loucura, gosta da safadeza Faz um jeito diferente E mexe com a minha cabeça Ela desenrolada, gosta das paradas Na cama ela joga fumaça pro óbvio Ela desenrolada, gosta das paradas Na cama, na cama ela joga E ela senta em mim e joga pra mim Bem gostosinho, puxando o vape Ela senta em mim e joga pra mim Bem gostosinho, puxando o vape Ela senta em mim e joga pra mim Ela senta em mim e joga pra mim Bem gostosinho, puxando o vape Ela senta em mim e joga pra mim Bem gostosinho, puxando o vape É mais um hit, aê É mais um hit, aê